Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada pra você meu caro amigo, torcedor ou não do Coringão Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí do seu, do meu, do nosso Desce Mão da Márcia, beleza? Tamo junto, chega todo mundo aí Bom, antes de começar a falar sobre esse desastre que acabou de acabar aí Meu Deus do céu, bom É, Bet7K hein gente, a minha, sua, nossa, a melhor casa pra você fazer a sua renda extra Tudo via Pix, tá bom? Retirada, depósito, transmissões obviamente ao vivo pra você acompanhar o seu time Fazer ali o seu depósito, seja em futebol, esportes, o que você quiser, tá bom? Utiliza o nosso link aqui pra você ganhar um bônus lá na sua conta meu amiguinho Aproveita aqui hein Bom, vamos lá, gente, seguinte Olha, é, acabei de ver que o público geral foi de 37 Caraca, tô, cabelo branco hein, tá foda É, eu acabei de ver que o público pagante Você tava na arena hoje, primeiramente, cara, conta pra mim como é que foi a sua experiência lá, tá? Eu realmente quero saber E meus pêsames, tá? Você talvez tenha presenciado uma das piores partidas de futebol que alguém já viu na vida, né? Da parte do Corinthians, claro Bem, é, ô rapaziada, é o seguinte Tem muito o que falar não, né? O Fluminense veio do início da partida até o apito final O Fluminense mandou no jogo É, conseguiram, eles tentaram O que eles tomaram de humilhação na Copa do Brasil Eles conseguiram desempenhar hoje Claro, não foi um resultado tão humilhante quanto Mas foi um resultado justo Pro que apresentou o Fluminense Pro que apresentou o Corinthians, né? Ganharam de 2x0 justamente É, a gente tem que começar a pensar já Se o Corinthians tem um bom departamento De psicólogos, né? É, porque assim Tá nítido que os caras tão putaços E assim Até quando a gente vai ficar nessa daí De que, ah, ainda estão abalados por causa do Flamengo Do título que a gente perdeu pro Flamengo e tal Assim, passa o primeiro jogo Você entende, os caras tão puto Agora, beleza Segundo jogo agora, né? Ainda dá pra usar desculpinha Agora o próximo já não tem mais, né? Jogando em casa contra um time que a gente já venceu por 4x0 Então, assim Acho que a gente tem que entender um pouco Até o limite das coisas Mas tudo bem Vamos lá Bom, gente Um jogo completamente tosco do Corinthians A gente se não tinha Yuri Alberto A gente perdeu o Renato e o Mosquito logo no começo O Renato quando sai faz uma falta gigantesca Eu já falei pra vocês que o time do Corinthians precisa De um meio de criação pra jogar ao lado E outro pra entrar no lugar do Renato Augusto, tá? Eu, por mim, colocaria somente o Fausto Vera ali pra fazer a contenção Em determinados jogos eu colocaria um Duque Heróis Ou o Michael, né? De preferência Porque o Duque Heróis tá uma porcaria Mas eu colocaria o Michael ali do lado do Fausto Em determinados jogos Quando é um jogo que lhe permite ser um pouco mais agressivo Você vai precisar de um outro cara pra criar Eu deixaria só o Fausto ali com dois meias de criação ali Pra municiar não só o Roger, mas também o Yuri, beleza? Bom, o Renato sai e realmente O bagulho muda da água pro vinho O nosso querido Ramiro é o que a gente já sabe É um cara esforçado Você vê que o tempo inteiro ele tá cansado Tá pingando O cara desse é realmente muita força em campo Mas tecnicamente é limitadíssimo O Vital hoje, só no final do jogo ali Que ele conseguiu dar um pique, né? Consegue fazer um cruzamento Mas no geral o jogo inteiro uma bela porcaria Muita gente pediu, né? Pra que eu comentar sobre o Vital e tal Eu não vou escorraçar o moleque Porque ele perdeu um pênalti não, galera Todo respeito Inclusive se o cobrão do time, o Fagner, não tivesse perdido O Vital não precisaria bater Mas eu não vou nem pegar o Fagner Já passou, já acabou Muito bom Fiquei muito feliz que a gente chegou em mais uma final de campeonato Agora a gente tá vivendo o agora E o agora é que o Matheus Vital vai continuar ruim Ele vai ser ruim hoje Ele vai ser ruim amanhã Ele vai ser ruim em qualquer oportunidade Não devemos agir de covardia com o moleque Perder o pênalti, tudo bem Hoje já tava lá Jogando E é assim que tem que ser Você tem que dar oportunidade Só que assim Até quando? É? Então assim O Vital, eu entendo ele entrar Num jogo que a gente não tem muita opção O Vital entra Agora Entrar de titular Eu já não faria isso Uma coisa é você dar moral pro moleque Né? Não desfazer dele Não falar que ele não Enfim Né? Apesar de eu não Eu negociaria Fazer um emprestaria O Vital pra um time Pra ele pegar rodagem Tá? É Enfim É de cada um Né? Eu não sei O que vocês fariam com o Vital? Vendiam? Faziam uma Uma Emprestaria? O que vocês acham? Eu não sei Bom Também que Se você for pensar em empréstimo Né? Você tem que Você tem ideia de tê-lo de volta Né? Porque o empréstimo Geralmente é aquela Pra você fazer o cara Ter uma rodagem Né? Pegar um pouco mais de De malícia e tal Cara, deixa Eu não sei Deixa eu fazer uma pergunta Pra vocês E o Janderson, hein? O que tava no Dragão Branco De Olhos Azuis No 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 Atlético Goianiense E o Janderson? O que que houve com o Janderson? Ele tá lá ainda? Eu não sei, tá? Tô perguntando Porque eu realmente Tô por fora desse assunto Enfim, bom Ô rapaziada Não tem muito o que falar Não, eu tô tentando aqui Sabe Cês reclamam Que eu faço vídeo curto Mas é real Que esse vídeo aqui Era pra ter um minuto Era eu começar E aí galera, tudo bem? O Corinthians foi uma verdadeira bunda Jogando bola hoje Tchau galera É isso aí Era isso o vídeo, né? Bom É 2x0 justo Muito merecido O Fluminense ter ganhado Jogou muito mais bola Jogou muito mais futebol E é isso aí, tá bom? Corinthians se mantém ali A gente deve estar na Libertadores A gente não deve ter nenhum problema não É claro que chegar na segunda colocação Tem uma premiação legal Mas o mais importante mesmo É estar na Libertadores do ano que vem Certo? E creio que isso ali Os primeiros times vão estar Porque vai abrir vaga O Flamengo ganhando Enfim, vai abrir vaga pra caramba aí Dificilmente O Código fica fora Da Libertadores do ano que vem E eu havia falado, né? Foca na Copa do Brasil Focou, não deu? A gente ainda tá disputando Imagina abrir mão de tudo Pra focar em Copa do Brasil? Pois é Tinham uns aí que pediam Bom É Deixa eu falar uma coisa aí, rapaziada Deixa eu falar sobre o VP Que cês tão pedindo pra eu falar dele, tá? Eu vou sincero pra vocês Eu gosto do VP Eu sou talvez aqui De canais Um dos caras que mais defendem o VP Tomo porrada por isso Mas só Deus sabe o quanto Né? E o cara que acompanha o Corinthians de verdade O quanto Treinadores lixos passaram Pelo Corinthians Né? Então se você passou por tudo Que eu passei E eu creio que você Deve ter passado Você sabe que Não foi fácil Né? Foi realmente difícil Mas é o seguinte Eu não gosto dessa palhaçada Que o VP tá fazendo não O negócio é o seguinte Ó É papo de homem, irmão Papo de homem não faz curva Não tem essa Essa historinha de ficar esperando Pra ver se Se vai dar bom Se vai dar ruim O negócio é o seguinte Ó, Vitão Pô Tô com a minha A minha familiar Ela não tá passando por um bom momento Então ó Chega já e fala Ó, gente Não vai dar Não vou ficar O negócio é o seguinte Eu gosto daqui Gosto daqui Eu vou pra lá Resolver os meus problemas Caso um dia Né? Eu tenha oportunidade de voltar Eu volto Muito obrigado, fiel Valeu, torcida Abraço Tô voltando pra Portugal Acabou Agora ficar nesse lenga-lenga Ai, mas vou Não vou Ai, vou esperar Ai, não Mas é Já acabou Já faz dois jogos Que acabou Então assim Eu não sei, ó Esse momento que eu tô gravando Pode ser que na coletiva Fique claro Se o VP fica Se o VP sai Eu acredito Ele vai sair Eu quero muito Que ele fique Muito É um cara bom E o VP fez tudo Que ele fez esse ano Sem peça Sem peça de reposição Esse cara com um bom time E é bom ficar ligeiro, viu? É bom ficar ligeiro Porque Caso não dê pra ele ficar Ele vai lá Vai resolver os problemas Você pode ter certeza Que o Dorival, cara Dorival é um técnico fraco Eu sempre falei isso Se o Dorival cair A primeira coisa que o Flamengo vai fazer É atrás do Vitor Pereira Pode ter certeza disso Tá? Basta o Dorival não ganhar uma Libertadores aí Basta Porque a gente sabe O time do Flamengo é Se eu for lá treinar o time do Flamengo Vou lá buscar Ó, Everton Ribeiro Rascaeta Gabigol Pedro É o seguinte Eu prometo que eu não vou inventar Mas corram por mim Que vocês vão ganhar É isso que aconteceu É isso, né? Isso ficou claro Até no jogo da final Contra o Flamengo Que o Vitor Pereira Amassou o Dorival Não teve mais nada Saiu um gol do Flamengo Porque o time do Flamengo É muito bom E de resto É só o Vitor Pereira Dando uma surra De pau mole no Dorival Bom Então assim Sinceramente É porque assim, cara É uma questão também de direção, né? De gestão Isso aí é o presidente do clube Tem que chegar E aí, meu irmão? Como é que vai ser? Tudo bem A gente entende Ninguém quer ser inconveniente Se você tá passando por um problema familiar Vai resolver Só que me ajude A te ajudar Porque se você enrola Eu não tenho como planejar O meu time pra 2023 Nós precisamos planejar O nosso time pra 2023 Certo? Vitor Pereira Não vai dar? Muito obrigado E já começa É isso aí, cara Do mesmo jeito que viu o Vitor Pereira Vá atrás de outro O que eu espero Do fundo do meu coração É que o Corinthians Não vá atrás de Voivoda Que não vá atrás de nenhum desses técnicos Do pançudo do Brasil Tá? Tudo ultrapassado Um bando de técnicos Que é tudo Sabe mal costume? Técnico brasileiro Grande parte deles É tudo técnico Cheio de costume ruim Sabe? Mal costume Cheio de trejeito horrível É isso Eu não contrato nunca mais Se fosse por mim Eu nunca mais na minha vida Contrataria um técnico brasileiro Até aparecer um bom técnico brasileiro Porque ficar nessa máfia de treinadores aí Mano Menezes Cristóvão Bó Abel Braga Que agora parou Luxemburgo Que também, graças a Deus Se tocou Que não dava mais Aí sai daí Vai pros mais joias Tem a nova geração Aí vai pra Já é aventura Vai pro cara que tá no Bragantino Barbieri Vai pro Barroca Vai pro Lisca Eu lembro, hein? Eu não esqueço Quem cogitou um dia E eu não esqueço não Vocês no chat Tá de prova aí Quem cogitou um dia Fala Ah, mas o Lisca não é tão ruim assim Eu daria uma chance pro Lisca Eu ouvi isso muito Não adianta se esconder agora não Não adianta se esconder agora não Enfim O Lisca é um cara da hora, tá, gente? Ele me parece ser um cara muito show Pra técnico do Corinthians não dá, né, cara? É assim Bom Então que seja resolvido isso logo Porque ninguém é palhaço Eu gosto do Vitor Pereira Mas eu não sou Com todo o respeito da palavra, tá? Eu sei que isso é errado de falar Mas eu não sou mulher de malandro, não Ok? Então decide logo Gosto muito de você, Vitor Pereira Quero muito que você continue Faça uma boa pré-temporada Mas se não vai Para de enrolação, meu irmão Para de enrolação Porque o Corinthians não aguenta Vitor Pereira Você chegou aqui Você viu como é que é O Corinthians não pode Mais um ano Errar E deixar pra mandar o cara embora No ano que vem Ou então em cima da hora O Corinthians precisa agora Ó, acabou o brasileiro Seguinte Ô, careca Que ganhou o Mundial Mas depois disso Mais nada Pelo amor de Deus Faça alguma coisa Que parece que não serve Para nada, Alessandro Então você senta a bunda Aqui comigo Chama esse véio aí Que também não serve Para nada Esse de Andrade Não serve para nada Esse cara Impressionante Olha Eu às vezes penso Que eu não sirvo para nada Mas esse cara Impressionante Eu não sei Você sabe para que serve Um Robert de Andrade Eu não sei Você sabe para que serve Um Alessandro E eu ainda tiro um pouco O chapéu para o Alexandro Eu não bato mais nele Porque ele pelo menos Fez algo para o clube Já o de Andrade Bom Então resolva isso logo Quem tem que ter pulso firme agora Com todo o perdão da palavra Bater o pau na mesa É o presidente do clube Então chega logo Troca uma ideia Todo mundo A grande maioria do torcedor Que é consciente Que não é um acéfalo Ele sabe que o Vitor Pereira Precisa continuar Porque se a gente sai daqui Além de resetar tudo É muito provável Que venha um técnico bunda Desses brasileiros aí Tenebrosos E aí a gente volta Para a merda de novo Com todo o respeito A gente volta Para a estaca zero Bom Comenta aí o que você achou Do jogo de hoje Sobre o Vitor Pereira Sobre o jogo Não tem muito o que falar Isso aí mesmo Bet7k aí nos comentários A gente volta aí No próximo jogo Que a gente vai refazer Não é refazer não A gente vai jogar o jogo Que o Corinthians ainda está Atrasado contra o Goiás Grande abraço Tchau tchau E vem coisa nova logo logo aí Tchau 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 tchau